Então antes de começarmos a desenvolver aqui uma planta, vamos passar por um recurso que eu não havia mostrado, eu pulei ele, não mostrei, falei que voltaria depois, que é justamente o recurso de preenchimento. Nós temos aqui o recurso chamado rachura, seleciona essa opção que está na página de desenho e esse próprio recurso vai te dar algumas opções de configuração, que seria o tipo de rachura ou preenchimento a ser utilizado. Primeiro detalhe importante, esse preenchimento só é aplicado em áreas fechadas, então se você tiver uma área aberta ele não vai funcionar, precisa estar em uma área fechada para que ele consiga preencher. Beleza, nós temos aqui basicamente três tipos de preenchimento, padrão, cor sólida ou gradiente, que são mistura de cores. Então aqui nós temos até alguns modelos acima, os mais utilizados na verdade são padrões, que são esses estilos de tracejados, que geralmente são colocados para piso, uma vez que a planta 2D só é vista, visualizada da parte superior, então não adianta você querer aplicar isso em paredes, que as paredes não estarão sendo visíveis, elas estão sendo vista de cima, é como você pegar uma casa, cortar ela no meio e visualizar de cima. Então é basicamente isso que é a planta 2D. Mas vamos entender como funciona então esse preenchimento. Se eu deixo no sólido e dou um clique, ele coloca o preenchimento. Mas por que ele pôs branco? Porque na verdade ele está tomando aqui a base da cor da camada. Então aqui na forma de inserção do preenchimento sólido, eu tenho a opção por camada. Se eu não quiser por camada, eu posso selecionar qualquer outra cor. Como ele está por camada, cada camada padrão, onde são criados os objetos, é aquela camada zero, que está por padrão com cor branca. Se eu não quero sólido, eu posso mudar aqui para gradiente, e aí então eu posso fazer uma mistura de cores, como vocês podem ver aqui, de uma cor para outra, tranquilo. Não é nada comum a utilização desse tipo de preenchimento, e padrão já é um pouco mais comum. Como nós vimos aqui, nós temos vários tipos de padrões. Pode ser que ele demore um pouquinho mais para carregar, dependendo do desempenho da sua máquina. Então dependendo do que você selecionar, ele fica um pouquinho mais lento, um pouquinho mais leve aqui na hora que você trocar, para que ele possa ser aplicado. Então esses de padrões, geralmente são os mais utilizados, mas eu consigo estar também utilizando. Tem outro que é definido pelo usuário, que o próprio usuário vai especificar o que ele quer aqui de definição para o objeto. Mas o mais comum mesmo, são padrões aí dentro dessas áreas. Eu posso colocar então, como vocês podem ver, em qualquer outro objeto que tenha fechamento. Então basta eu posicionar o mouse sobre ele, e ele vai permitir que eu aplique aquele padrão ali, né, sobre aquela área. Então não tem dificuldade, você consegue preencher esses objetos. Lembrando que isso é uma coisa mais mais visual, né, você consegue então estruturar esse tipo de preenchimento para que você possa aplicar dentro do seu projeto. Quando eu venho na planta, por exemplo, na folha de impressão, no layout, ele não costuma identificar esse padrão. Então ele costuma mostrar o que tem aqui como preenchimento, né, com uma cor específica. Nesse caso ele colocou preto. Tem como também nós configurarmos depois esse tipo de objeto para ser exibido também, né, dentro desses estilos. Então isso nós vamos estar fazendo aí passo a passo para que nós possamos inserir. Aqui, além de selecionar diretamente como eu havia mostrado a rachura, você tem a opção de gradiente, que é aquela mistura que eu falei, ou de limite. Você cria uma região específica a partir de uma área delimitada. Então, por exemplo, se eu tenho uma área aqui já criada, eu posso definir um limite dentro dela, que seria basicamente uma ilha, né. Então eu crio aqui, vamos supor, uma área fechada e dentro dela eu crio aqui o meu padrão, né. Então ele vai preencher ou vai colocar um objeto aqui, não em 100% daquela área, mas somente na região aonde eu especificar, né. Não é muito comum, mas você pode também trabalhar aí dessa forma. Então na próxima aula nós criaremos um novo projeto. Com isso que já foi explicado, já dá para você começar a desenvolver, né, com as ferramentas aqui de desenho, recurso de modificação e entendimento aqui de como trabalhar com os recursos de anotação, camadas e blocos que são muito úteis aí para o desenvolvimento.